Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu tô aqui no servidor do NA e vou trazer o ninja novo que eles estão dando aqui no check-in mano e se liga no ninja eles estão dando o Lee da sujeira o Lee da grande guerra então vai ser muito top tá dando no check-in aqui o de grátis 0800 que inveja né mano pegar um ninja top desse um ninja absoluto no check-in de boaça e gente que não aguenta mais catar sai da grande guerra e agora a Sakura né voltou pela segunda vez aí então é legal né pegar o ninja diferenciado e aqui eles estão dando o Lee mano muito top e eu vou mostrar para vocês ele a habilidade dele e testar ele na arena também né vamos botar ele aqui para vocês verem o que que ele faz esse é o Lee da grande guerra muito louco o visual dele o que que ele faz mano a esotérica dele é instantânea então você já vê que o bagulho é foda e assim que você ativa ela ele ele consegue utilizar dois ataques comuns né ataque básico noturno que você usa simultaneamente e vai ter um aumento de crítico em 15 por cento então ele vai ter mais chance de dar crítico e vai ter dois ataque básico a mais na rodada totalizando três ataques né e o ataque básico dele o ataque básico ele 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 causa dano em três unidades que tiverem na fileira da frente então é similar aquela bica aquela voadora que o punho de pedra dá entendeu aquele mesmo ataque então é muito legal porque se der repelimento causa dano é um dano absurdo na galera que tá atrás então imagina dar três ataques um ataque comum desse mano na fileira da frente é muito legal né mano e a perseguição dele mano ele tem duas perseguições é muito boas perseguições dele porque elas combinam bem né elas se casam bem elas são elas são se dão bem juntas porque ele causa voo em uma perseguição e e queda causando assim chama no cara cara é aquela perseguição comum dele aquele daquela pirueta né e causa que persegue voo e causa queda mas ele tem a outra perseguição dele que ele causa voo então ele persegue que ele causa voo e depois persegue voo e causa queda então ele mesmo já se comba ali ele já se garante nos combinho dele então isso é bem legal mano e causa no chama no cara ainda e uma passiva dele é que quanto menos vida ele tiver ele tiver aumenta a chance dele é iniciar um combo então quanto menos vida ele tiver aí tem mais chance dele poder dar um repelimento aí no ataque básico e tal então isso é bem legal vamos lá testar ele então esse ninja top aí que é o líder da grande guerra ó o Kami ali ó mandando mensagem para nós salve Kami deixa entrar na arena vamos ver se a gente achou uma luta eu fiz uma formação muito louca aqui tem uns ninjas da hora de de teste como o Hakue do Tensei o Sasori e o Killer B e o Han né o Han também tá de teste aqui então vamos testar essa formação que eu montei aqui na arena para ver se vai dar bom eu tô usando o líder da grande guerra o Gai e o Han então vamos ver se vai dar certo isso vamos na parte de de treino vamos ver se a gente acha uma luta aqui quando achar eu volto Eita vai começar em conseguimos achar uma luta rapidão e vamos ver que que vai dar aqui que que esse mano aqui Eita deve ser um cara forte mano tá até lagado o bagulho esperar carregar aqui o bagulho tá bem lagado bem zoado e pelo visto ele tá usando Eita ele tem tubirama mano e o pengak do que que é esse aqui é o preto e o Han ele tira buff né assim que você usa a fumacinha dele aqui ó ele tira todos os status positivos do de ambas equipe tá lá o Han tem um repelimento Zinho quando vão bater nele pode é que chegaram ali né uma nossa é muito azar né mano chegaram nosso li aqui ó e eu vou usar uma mobilidade nesse nesse maluco safado aqui ó vamos começar com o Han então o Han tem uma habilidade de iniciar ele solta o Kirin dele é muito top né mano essa habilidade bom então ele inicia combo por ele mesmo você vê que o o Lee ele não gasta chakra na habilidade dele ó é zerado então a gente já pode iniciar com o Lee aqui ó e olha as bica como vai se liga aqui ó Eita não bate nós não tio e olha como vai eita vai vai bater lá ó e a bica dele é muito é muito forte mano que estamos na arena aqui né então é um dano legal para arena e eu poderia usar meu guy agora para finalizar aquele lâmina e tá porra aí eu cliquei errado não senhor ai nossa eu ia parar uma cachoeira agora ali mas cliquei errado mano eu vou matar o lã ai caralho não deu tempo eu falta o reflexo mas estamos bem mano estamos bem eita agora lascou mano e agora a gente tem que aguentar o dano ah não deu combo não fez nada eu acho que ele focou olha o combo como vai ó você vê que ele comba sozinho tá ligado tá ligado olha o combo legal hein mano melhor formação mano melhor formação de todas você vê que ele tem a bica do do punho né ele tá com o maluco para trás e tá dando bom hein estamos conseguindo ganhar do mano aqui eu botei o ram mais porque como eu não tô utilizando ninja de plano então e nem um nenhum ninja que vai dar algum tipo de buff né tira no gai que dá um buffzinho e tal mas nada demais é mais para evitar que eu perca lá você viu a bicuda que tá com o alto mano é muito legal caralho a cachoeira de novo meu deus feio morreu mano faleceu eu ia atacar o selamento nele eu fui com o selamento ali mas já deu o erro de sistema tá ligado tipo lagô eu nem vou atacar mais nada eu acho que o mano já vai morrer é só tá aqui básico para como vai e o birama não para de atacar cachoeira né mano depois de de certo ponto da luta ali ele não para de bater mais e matar safado logo olha lá como olha voadora moleque é muito estilo né mano e o último ninja estiloso que a gente já usou desse nível assim foi o minato né deixa eu botar o bagulho aqui de ganhar pontinho vamos achar outra luta tá bom negócio aqui eu tô gostando de usar ele e eu acho que é uma outra luta rapidão quem que é mano é um punho de pedra com danzo tubirama e asuma e a conseguimos refletir a cegueira no mano dele ali ele tá com o plano então tipo a gente pode tirar os buff dele e tal já perdeu todo tipo de buff que ele queria ganhar aqui ele já perdeu eita a gente esperou o punho dele atacar mas para poder dar o selamento nele ele ficar imóvel para o próximo turno então se você quiser imobilizar alguém paralisar alguém espera ele se movimentar primeiro entendeu aí aí você vai lá e mobiliza ele faz o que você quiser nele e olha que eu tô controlado aqui isso é bem ruim e eu não sei quem dele aqui que iniciar combo pode dar trabalho mas como eu sei que ele não vai ter um repelimento nem nada a gente já pode chegar dando esotérica acho que é importante a gente tentar levar o tubirama desse safado aqui porque eu vou a gente vai tomar muito dano no tubirama mano e botar ali para bater três vezes a três bica na fusta não aceita catando é o bagulho mano fodeu e ali refletiu a confusão muito bom né mano se sair a confusão eu vou tacar eu vou ir para cima do tubirama mano que o tubirama é mais perigoso e ela saiu a confusão vou pular no tubirama foda que eu não tenho nenhuma imobilidade nem nada então espero matar ele eu acho que não matei ele não e a gente vai dar um daninho pelo menos quando vai machucar ele e ela faltou pouco para matar mas a gente do nosso time tá bem tá cheio de vida acho que não ia morrer não caralho feio olha o dano que deu essa porra ah moleque olha o time funcionando feio caralho mano acabei de montar o time do lixo aqui a gente foi no lixão lá fuçar o lixo achou essa formação para poder usar com o li da grande guerra e tá dando certo né mano caralho mano ó conseguiu matar o safado ali vamos imobilizar esse asuma porque ele tem esotérica agora eu acredito e é o danzo vai voltar não tem jeito né mano danzo mas o danzo voltando não tem problema mano o chato vai ser o o punho tipo ele tá dando dois ataques para a galera mas eu não entendi porque o cara botou para ele se bufa tá ligado tipo ele tá sem esotérica de dano e é mais pelo roleplay mesmo e dá bastante ataque entendeu ele tava com uma compra aqui de bufa bastante o punho e vai af ele vai tirar buff agora é uma um turno ele tira buff no outro ele ele vai conquistar tipo igual preparar a preparação de muito ataque de campo aí desotérica de ligar plano tá ligado pensa que a fumacinha tipo ligar plano e no próximo turno você pode ir lá e tacar o o querido humano então se você tomar algum tipo de mobilidade porque o rã não é imune a status então você tomar mobilidade alguma coisa com ele já era mano e a gente pode atacar o que iria agora e tá dando certa como pensei nossa mano eu vou matar essa fada aqui olha voadora lá você vê que ele se comba ele mesmo vai buscar a queda e depois ele vai no voo atrás do maluco e tá dando bom hein mano nossa mãe de meu Deus eu poder da juventude moleque poder do lixo só vamos última luta então para gente poder brincar porque senão o vídeo fica muito longo né mano e tá da hora tô gostando do ninja tô gostando demais dele tô gostando mais ainda do rã né porque ele te dá a oportunidade de não usar campo não usar plano nenhum e ao mesmo safado sem vergonha e vamos ver se ele vai querer lutar tá bom que ele chegou meu chama de total de boaça eu vou atacar mais mobilidade como eu sei que ele tem habilidade de do bagulho aqui então eu acho que vou atacar a imobilidade em outro mano a gente pode atacar a mobilidade nesse tubirama sei lá vamos ver o que dá aqui olha a bicuda da hora mano isso porque eu tô sem uma cobra gigante a cobra gigante daria um combo a mais aqui porque termina com queda e vamos vamos parar esse tubirama mesmo aqui lá ele atacou a gente mobiliza ele então próxima rodada ele só olha aí eu usei habilidade errada eu devia ter usado o rã mandar nada tipo o cara não tem é combo acho que sem o esses ninja ou ele focou o rã né por isso que não com boa sei lá então eu vou guardar meu rã para usar no próximo turno vou usar ele agora não é porque aí a gente vai nesse danzo e evita que ele volte a se ele ficou confuso mas nossa que da hora mano no próximo turno a gente vai no danza é porque eu acho que se dança não morre na rebarba então é melhor não arriscar a gente vai no danzo mesmo assim mesmo sabendo que ele ia morrer mas para evitar que ele volte feio melhor não arriscar não lá não dá tanto o dano na esotérica ele é mais um ninja suporte do que o ninja de dano esse rã e é mais para proteger o time então o dano tá vindo mais do li e do gai aqui o li e o gai estão fazendo um trabalho absurdo dando o dano na perseguição e no ataque básico e conseguimos transferir o status humano ali o cachorrinho como vai uma grelinha ele fez a desistiu aí sim e moleque a cara e ele deu certo a compra é muito feio mano curti demais esse dia da grande guerra é um ninja muito top muito forte e espero que venha para o BR né o BR tá todo cagado todo zoado vou fazer um vídeo reclamando vou fazer um vídeo xingando então aguardem vídeos deu 100% putaço direto do lixão e é isso mano espero que você tenha gostado do vídeo e brigadão por tudo mano tamo junto e até o próximo vídeo valeu